E ano que é aquela foto que a gente tem junto, você pequenininho, cara? Eu já estava no profissional. Aquela foto é... Acho que a gente tem uma foto dele pequenininho, cabelinho, cabelinho, tigelinho. 97, assim. Eu estava começando ali também. Antes de eu subir profissional. E o Denilson era uma referência para a gente da categoria de base, porque os sócios, na época, o pessoal que morava na concentração, podia vir brincar na quadra, né? Então, toda sexta-feira à noite, quem era sócio, sabia que o Denilson ia jogar na quadra. Na última quadra do clube, ele ia para lá brincar. Olha aí. É um palhaçado. Porque ele pegava a bola, rabiscava, brincava, ia lá para frente, vovava. Levava a bola para casa. E aí todo mundo ia para lá para ver o Denilson jogar. Então, nessa época, a gente já ia para lá para ver o Denilson jogar. Aí depois que eu entrei no Amador, tive a oportunidade de conhecer ele ali. Aí tem uma foto no Sagom do Morumbi. Eu com o Denilson, o Filipão mostrou essa foto véspera da final de 2002 também. É muito legal.